Então, fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí galera E ativa o sininho da notificação para estar ajudando o nosso canal a crescer Não esqueça pessoal, deixa logo o like aí no vídeo antes de assistir a matéria sobre Mike Tyson Bom pessoal, viralizou ontem em todas as redes sociais um vídeo onde o lutador de boxe Mike Tyson Agrediu um fã, um fã que estava bastante exaltado, pedindo para tirar foto com ele Ele pediu que o rapaz se acalmasse, que tivesse calma Agora não sei se ele ia tirar foto depois ou não Sei que ele pediu que o fã se acalmasse, tivesse calma E o cara não deixou ele em paz, ficou toda hora falando, mexendo com ele E ele rapaz, não deu certo não, ele se irritou e partiu para cima do cara Encheu o cara de soco, eu vou deixar o vídeo aí para vocês conferirem Isso é George talking to Mike Tyson, bro This shit crazy, bro, Mike Tyson My dog done got lit, man, he over here rapping with Tyson Mike Tyson trying to give us some shrooms You don't know how to act Tyson looking out, man, this shit crazy as fuck He should have never gave you n*** his money Peasants Peasants I know, man I know, man I know, man I know, man Jets Blue, Matt Flight O cara só foi batido por Mike Tyson Voltou desse jeito Ele foi batido Pena, ou não sei se eu falo Que foi bem feito dele ter perturbado O Mike Tyson, mas é claro que não Era para o Michael Ter mais um pouquinho de paciência Ter falado com algum segurança Para tirar o rapaz Mas andou acontecendo O inesperado para o fã Que queria uma foto Não deixou o cara em paz e tomou vários socos Então esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E ativa o sininho da notificação Valeu